E aí, manos, beleza? Aqui é o Patoff, e olha só, se não vamos jogar... Claro, viado. Porra, como assim? E olha só se não vamos jogar aí, um... 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 delícia de um Rocket League com os inscritos, jovens. Sim, então se você não me segue no Twitter, o Twitter tá sempre na descrição, twitter.com.br, que é a melhor rede social do planeta, você pode entrar lá, me seguir, tá? E vamos dar auto-join aqui, foi pro time azul, e eu vou direto colocar. Eu só vou colocar lá o nome da sala, a senha, e a gente joga juntinhos, dessa vez aqui, vocês podem ver, colou todo o pessoal. Beijo aí pro Sander, pro esquilo, pro Jonito, pro Alguém, pro Crash, pro Osmartins e pro Janzão. Todos estão aí completando essa partida muito louca, tudo com os lá, tem sido muito gostoso, e vamos embora, que esse jogo é muito bom. Acho que eu vou meter o goleirão hoje, que tal, hein? Vou meter o goleirão, bora. Ah, é Rumble, é Rumble 4... eita, não vai dar pra meter goleirão nessa parada, não! Não! Vamos pra cima, caguei, caguei, eu quero zoeira, eu quero bagunça. Sai! Cadê o cara? Sai! Subscutei aqui! Tira essa bola, meu filho! Ai, meu Deus! Não, errou, 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 errou o ganchinho, vambora, eu tô sem turbo. É muita gente, velho! 4x4 no Rumble é muita gente, é desnecessário. Errei! Eu sempre erro os espinhos, mano, na moral, eu sempre erro os espinhos. O espinho é o mais legal, quando a galera faz os gols mais maneiros, eu sempre erro. Eu quero! Não! Não! Tá, o a zero pros caras, o Krusty fez um gol. Pô, a última partida eu me dei bem, velho, vamos, vamos. Eu preciso me concentrar, querido, senão não vai rolar. Ó o Krusty ali, ó, todo felizão, todo felizão, porque fez um gol. Fica tranquilo, queridão, tá na hora da vingança aqui, rapá. Ó o maluco, o esquilo já falou, pô, sou um lixo, me desculpe. Fica tranquilo, esquilo, meu querido. Somos todos... Ô, louco, golaço! Foi quase, hein? Vambora, gente, pelo amor de Deus, ninguém deixa a bola. Ai, eu não vou nem olhar. Eu não vou nem olhar, eu falei, não, tu tá maluco. Tu tá maluco. Vambora. Cadê? É, 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 dá osso, time. Vamo aí. Cara, é pior que o vídeo dos caras que eu apostasse. Eita, Liam Gallagher entrou. Bati, meu querido, deixa eu ouvir sua voz, eu não sei como é que é o VoIP aqui. Deixa eu falar como é que é o VoIP aqui. Mandei pro gol, hein? Essa foi bonita. Eu deixo, peraí, deixa eu falar. Eu não sei ligar o VoIP no teclado, mano. O VoIP eu sabia no controle. Boa, garoto, jogando pra frente. Vamo lá. Cacete, cacete, cacete. Bang! Como é o VoIP? Eita, galera, voa. Eita! Vambora, time. Ih! Deixa eu usar esse Ima logo, senão eu não vou usar ele tão seco. Nossa, senhora! Ai, caraca! A louca! Eita, porra, é o F mesmo. Boa, garoto. Vamo te ver! Mangelei. Ó todo mundo do seco, ó! Cacete, cacete. Tá muito difícil, mano. É muita gente. Meu Deus, é ele mesmo? É, quem que seria, filho? Eu twittei. Tá muito louco. Bang! Jogamos. Olha, no cantinho do mapa. É agora. Essa tá com o cara, a gente vai pro gol. Ai, meu Deus, tá no meiúca. Na meiúca não foi, velho. Caraca, porra, velho. Não! Esse destruptor é o melhor, é o melhor bagulho que o jogo tem, né? Ó o cara, rapaz! Boiã! Que chato. Mano, esse destruptor é muito bom, né, mano? Esse destruptor é muito top, velho. Caraca. Demais! Já sei que nem vai postar. Olha que bobão. Boa sim. Ah, não! Ah, então isso aqui não salvou, velho. Ih, deu ruim. Eita, porra. Vamos aí, time. Segura, cacete. É agora. Golaço. Golaço, garoto. Boa, garoto. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Nada dessa parte. Nada. Eu estou oficialmente parado. Vou postar sim. Vamos virar. Só vai, filhão. Pô, não fiz nada dessa parte. Eu estou jogando com os caras, velho. É legal jogar com os caras. Vou embora. Ai, ai. Não deu. Calma. Posiciona. Eita, nós. Fiz nada com nada de novo. Ah! Beleza. Saiu a bola. Estou com super força. Super força é maneiraço, mano. Se liga, ó. Ah, o cara atirou, velho. É muito cara, mano. Ah, e agora? Eita! Bati alguém ali sem querer. Que grosso. Ah, mano. Perdi o gol tornário de voar. Que raiva, velho. Dá um bit em cima a bola. Vamos lá, gente. Eu não preciso aqui como? Pegar os negocinhos laranjas. Ai, 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 ai. Ah, agora deu ruim pra cacete. Ou não. Ah! Como não colou, velho. Vai, 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 garoto. Vai, garoto. Vai, garoto. Levou. Nossa, linda. Ah! O cara pegou, velho. Eu consegui encaixar a bola no ar, mano. Ainda dá. Ainda existe esperança, hein. Hum, o cara atirou ali. O cara está até com o goleiro, velho. Está atirando. Eita, dói. Perdi o controle. Eita, agora dá uma bola. Mas o melhor controle não. Até agora. Pugou. Pugou. Caraca. Aí, maluco. Quem acha que esse ganchinho aqui não funciona? Toma essa, rapaz. Nossa, eu com a turma ali. Segurando ali. Nossa, aí o maluco segurou a bola pra ver se ele levantou. Se ele levantou. Aí eu... Vambora. Vamos, cacete. Vamos, time. Vamos. Não. Vai, Johnito. No rebote, garoto. Hum, não deu. Vamos lá, caralho. Vamos, caralho. Deixa eu pegar esse turma aqui. Foda-se tudo. Estupidor. É agora. É agora, garotos. A gente só precisa jogar essa bola mais pra lá. Boa, garoto. Vamos lá. Vamos só acompanhando. Calma. Calma. Na tranquila. Na tranquila. Aqui, ó. Joguei. Joguei ela mais pra lá. É agora, garoto. Revei. Não. Agora foi. Boa, mano. Eu nem sei o que aconteceu. Beleque. Vamos, monstro. Boa, time. Falei. Vambora. Tá maluco? Boa. Bora. Disparei. Uh. Mano do céu. Não tinha feito nada, mas de repente ali... The Rumble é assim, mano. Você não fez nada. De repente, você pega o item... Não. Não. Como é que fala não? Oh, my God. Não, aqui é o 3-2. Não. Não. Vamos, time. Ainda dá, cacete. Só vamos. Eu acredito. Ah, não. Não é pra mim, não. É pro Crush e pro Chandler. O Chandler bateu. Uh. Eu pensei que ia sair, mano. Eu pensei que ia sair. Calma. Vamos recarregar as bagaceiras. Não. Passou de mim de novo. Vou agora pro Chandler. Bicuda, bicuda. Dá bicuda em alguém. Dá bicuda em alguém só pra ser babaca. Ah. Eu tava tão... Ah, em alguém. Alguém fez o gol. Ah, não. Vamos que dá, time. Caceta. Ah, socão, velho. Socorão é foda. Eu tentei chutar alguém. Alguém fez o gol. Olha os caras. Dá nada. Dá, dá sim. Bum. Vamos aí. Vamos, molecote. Não. Pedro... Pra esse lado. Ai, 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 ai. Nossa Senhora. Ah. Pauleira, pauleira. Vamos lá, caceta. E biquei pro gol ali. Eu não sei o que aconteceu. Alguém defendeu. Foi gol, rapaz. Que golaço. Eu nem vi o que aconteceu. Olha aí, ó. Olha aí, garoto. Olha aí, garoto. Que golaço, hein, mano. Que golaço. 20 segundos, rapaz. Vamos que dá. É agora. Tinha que ser aquele gol de disparada. Vamos deixar pra os caras conseguirem parar essa bola. Pera aí. Vamos lá. Aqui, ó. Capricha. Pega um turbinho. Vambora. Vambora. Hum. Não podia ter vindo pra cá. Não podia ter vindo pra cá. Meu Deus. Vamos, garoto. Ah. Foi quase. Aqui, ó. Teleporte aqui, ó. Já pra desnortizar o cara. Não. Muito imba. Muito imba. Não. Ih. Foi na trave, mano. Vai, filhão. Ah. Não deu, velho. Mas foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu joinha. Se inscreve no canal pra muito mais conteúdo. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um abraço do Patof. Até a próxima. E valeu.